Música Numa reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, os parlamentares apreciaram pareceres de 43 projetos de lei. Nove deles tiveram pedido de vista pelo presidente desta comissão, deputado doutor Gimenez, e pelo membro titular, deputado doutor Eugênio. Com o requerimento aprovado durante a reunião desta comissão, os deputados solicitaram uma audiência pública para averiguar a situação do Hospital São Luís na cidade de Cáceres. O Hospital São Luís de Cáceres, extremamente grave esse problema. Nós temos aqui um representante nato da região de Cáceres, que é o deputado doutor Gimenez, que conhece os problemas daquela região, conhece o Hospital São Luís, sabe de todo o fluxo de pacientes lá do Hospital São Luís. E o deputado doutor Gimenez nem sequer foi convidado para discutir essa transferência de responsabilidade administrativa que o Estado passou a fazer essa requisição administrativa do Hospital São Luís. Para isso que a audiência pública vai servir, para que possa ouvir os servidores, possa ouvir os pacientes, possa ouvir os colegas que trabalham no serviço de saúde do Hospital São Luís, possa ouvir toda a região de Cáceres. O Estado requisitou o hospital do dia 28 em diante, mas acontece que tem os funcionários, tem todo o corpo médico e atende apenas SUS. Então hoje em Cáceres nós temos dois hospitais, os únicos que tem na região de 12 municípios, coisa de centenas de usuários de rede pública em particular, sem assistência médica em particular. Então qualquer paciente lá que tenha um parto normal por um plano tem que vir para Cuiabá. E com isso criou-se um impasse. O que fazer? É o que nós queremos que essa audiência pública decida e resolva. Vamos ouvir todas as partes e em função disso agir. Um projeto de lei de autoria do deputado doutor Gimenez trata do pagamento de dívidas que hospitais particulares e clínicas têm atualmente com a fazenda pública aqui no Estado de Mato Grosso. Para o parlamentar, 50% das dívidas podem ser pagas com a prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde. Isso é o que o seu projeto prevê. De um lado, a população que estará recebendo serviço prestado pelas entidades devedoras e melhorando o atendimento do SUS. Isso vai aumentar o atendimento, diminuir a fila, encurtar essa fila e nós teremos mais cirurgias, mais consultas, tudo aquilo que o SUS oferece. E por outro lado, a própria empresa que é a devedora da fazenda vai conseguir quitar 50% da dívida, apenas 50% da dívida, tabela SUS. Então a empresa se vê favorecida e ao mesmo tempo que presta serviço para a comunidade. Então quem é favorecido? A empresa e a população. Durante os trabalhos da Comissão de Saúde, aqui no Poder Legislativo Estadual, o presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário aqui do Estado fez uma explanação da grave situação que vivem hoje os 3.100 funcionários que atuam nesta área. Em 2019 nós tivemos um suicídio, em 2020 um suicídio, já em 2020 pulamos para três suicídios. E agora já nesses primeiros meses de 2022 já tivemos um suicídio. A gente percebe que a estatística só está aumentando, porque esse profissional ele tem uma carga de estresse ali afetando a sua saúde mental e está cada vez mais crescente. Com a pandemia nós absorvemos muitas atribuições. Segmentos que não puderam mais entrar dentro dos presídios, não tiveram como fazer essas atribuições. Elas foram transferidas para o profissional dessa área. Hoje nós temos mais de 23 atribuições sendo exercidas por esse profissional. Isso faz com que a demanda, os atendimentos, eles sejam cada vez maiores e faz com que esse profissional venha a ter uma demanda muito grande para ser trabalhada. Isso sem falar o próprio risco ali de morte que ele corre ao lidar com o gerenciamento de crises com facções criminosas, crime organizado e uma série de outros problemas. Tudo isso aí somado afeta a saúde mental desse servidor. O Sindespem veio aí pedir um socorro aqui para vocês sobre a saúde mental dos servidores do sistema penitenciário. Isso aí já foi inclusive debate de alguns parlamentares na tribuna. Sim, foi debate sim. E o deputado João Batista, talvez seja o deputado expoente em cima disso, ele sempre está comentando sobre isso. E ele tem o total apoio da gente, porque é uma condição insalubre, eles idam 24 horas com estresse muito grande e mesmo depois de sair do serviço, as facções criminosas ainda continuam pressionando esses agentes penais. Então, é uma situação imponderável imaginar que eles possam viver bem, dado o grau de estresse que eles têm. Então, é saúde mental, é muito importante. E para isso estabelecer políticas de saúde pública, está aqui a Comissão de Saúde exatamente para isso. para estudar, analisar e junto com o deputado em questão, que representa a categoria, trabalhar em função da melhoria das condições desses profissionais do sistema penal.